Os arquitetos e urbanistas têm um propósito comum, melhorar a vida das pessoas através dos nossos conhecimentos e compromisso social. A União Internacional de Arquitetos, ao reunir um milhão e meio de arquitetos, unifica a profissão no mundo em torno desse objetivo. A UIA foi, por exemplo, pioneira no alerta dos prejuízos globais causados pelo uso abusivo dos recursos naturais. Um dos principais legados da UIA Rio 2021 para o Brasil deverá ser o encaminhamento de propostas para um problema crônico escancarado pela pandemia da Covid-19, as moradias precárias. Elas já somam quase 25 milhões, um terço dos domicílios do país. Queremos viabilizar a atuação dos arquitetos e urbanistas em ações do poder público e da sociedade que objetivem, ao menos, minimizar esse flagelo. Entendemos que o grande legado desse Congresso será mostrar para a sociedade brasileira a importância do ofício do arquiteto. Legenda Adriana Zanotto